Foi bonito Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais alto Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra fé Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra fé Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro Mais sincero, sei que fringue a paz Pensa até demais Diz do teu tempo Te antei e mostrei Que o meu amor foi o mais pronto Me doei, entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Obrigado.